Boa noite, pessoal. Fábio aqui, canal do Lado de Cá. Tenho que rapidinho fazer um vídeo sobre o DACA, porque há um dia atrás o Jeff Sessions veio à televisão anunciando que o presidente Trump está revogando essa ordem executiva do Obama, que ele assinou em junho de 2012, que é o DACA. Então, eu esperei para ver se algum outro youtuber de cunho mais político, algum outro canal de cunho mais político fosse fazer algum vídeo. Esperei até hoje, mas eu até preferiria que outro canal fizesse esse vídeo com mais respaldo, mas eu não encontrei. Então, eu falei, eu vou fazer esse vídeo para poder meio que esclarecer um pouquinho, trazer um pouquinho de conhecimento e também, claro, trazer a minha opinião sobre o assunto. Nesse vídeo, eu quero cobrir, eu quero explicar um pouquinho o que é o DACA, o porquê que eu acho que o presidente Obama, quando ele criou o DACA, ele criou uma ideia até que legal, mas de uma maneira incorreta. O porquê que eu acredito que o presidente Trump, quando ele revogou essa ordem executiva do presidente Obama, ele até fez uma boa ação para os imigrantes, tá? Essa é a minha opinião. E se você não concorda, sinta-se livre para deixar o comentário aqui abaixo do vídeo. e também o que vai acontecer daqui para frente, tá? Então, vamos lá. Vamos começar do começo. O que é o DACA? O DACA significa Deferred Action for Childhood Arrivals. Ou seja, em português, é uma ação adiada para quem chegou aqui na infância. Então, ele não é uma amnistia. Ele é uma ordem executiva que fala que se a pessoa chegou aqui quando era criança, há 15 anos atrás, eu não sei exatamente qual é o tempo, mas vamos supor, 15 anos atrás, e ela é indocumentada, ou seja, ela é ilegal, ela pode aplicar, e ela estiver fazendo uma faculdade, ela pode aplicar para o DACA, e esses seriam os Dreamers, ela pode aplicar para o DACA, e ela vai ter, ela vai poder ficar aqui por dois anos, e nesse período de dois anos, ela pode trabalhar. Daí, dali dois anos, ela vai e aplica para renovar. E daí, se ela cabe, se ela preenche todos os pré-requisitos, ela fica mais dois anos com permissão para trabalho. E assim vai até, sei lá, ou ela deixa o país e volta para o país dela, ou ela se casa, ou ela arruma uma maneira de se legalizar. O DACA, basicamente, é isso. O Obama, quando o Obama entrou na presidência, várias vezes, quando ele estava fazendo campanha ainda, várias vezes durante a campanha dele, ele foi questionado por imigrantes, por que ele não fazia, ou por que ele não tinha um plano para poder, até depois que ele já era presidente, por que ele não fazia nada pelos imigrantes, ele tinha o poder de ordem executiva. E ele mesmo falou, se você procurar em alguns vídeos na internet, você vai ver que ele mesmo falou que ele, como presidente, ele não podia sair criando leis. Isso são palavras da boca dele. Uma pesquisa rapidinha no YouTube, você vai achar. Que ele não podia, como presidente, sair criando leis. E eu concordo que ele não deveria, tanto quanto eu concordo que o Trump também não deveria. Nenhum presidente deve sair por aí assinando lei a torto e direito. Então, ele falou que ele não ia fazer, que ele não ia, até nesses vídeos, ele fala que ele não ia interferir com a imigração, com leis de imigração, isso e aquilo. E depois, de alguns anos, ele foi e assinou o DACA. O problema de ordens executivas é o seguinte. Quando um presidente cria uma ordem executiva, essa ordem executiva é uma lei. É uma lei assinada pelo presidente. Só que o problema dessa ordem executiva é um presidente futuro pode chegar, quando ele virar presidente, ele pode revogar essa lei. Então, eu vou supor, o Obama cria uma lei, uma ordem executiva, o Trump foi lá e revogou. E se o Trump criar uma ordem executiva hoje, o próximo presidente, se não for o Trump, vai poder revogar as ordens executivas dele também. Então, quando o Obama criou o DACA, ele pediu para o Congresso criar uma lei de imigração. E o Congresso não criou, o Congresso não fez o papel dele. E o Senado, o Congresso, né? Quando eu falo do Congresso, eu estou falando a macacada toda ali. E eles não fizeram o papel deles. Então, o Obama esperou, 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 não aconteceu. Daí o que aconteceu? Ele foi lá e assinou o DACA. Só que existe um problema nisso tudo. O problema, como eu já disse, quando um presidente cria uma ordem executiva, o próximo presidente pode cancelar. Então, a maneira que o presidente Obama criou o DACA foi uma maneira frágil demais. Entendeu? Eu acredito que a ideia até seja uma ideia legal. Sabe? De deixar... não tornar esses imigrantes que não conhecem outro país, se não os Estados Unidos, que chegaram aqui, às vezes bebês, sabe? Aprenderam a andar aqui, aprenderam a falar aqui. Só conhecem o inglês como idioma deles. Eu acho que foi até um... como eu disse, uma boa ideia criar essa ordem executiva. Só que do jeito que foi criada ficou muito frágil. Qualquer presidente republicano ou democrata que viesse depois dele poderia revogar essa ordem. E foi o que aconteceu. Então, eu acho que a ideia foi boa, mas o jeito que foi criado foi uma maneira incorreta. E isso também por causa dos poderes dos Estados Unidos. Porque, não sei se vocês sabem, mas os Estados Unidos têm três poderes. Como tem no Brasil. Tem o judiciário, tem o legislativo e tem o executivo. O presidente faz parte do executivo. O senado faz parte do legislativo. E os juízes e as cortes é o judiciário. Então, cada poder no Brasil, nos Estados Unidos, tem a sua função. E a função de criar leis não é do presidente. O presidente é do executivo. Ele executa as leis. A função de criar leis é do legislativo. é do senado. Então, eles têm que criar leis. Eles têm que votar essas leis. Eles têm que passar essas leis. Eles têm que pôr em frente essas leis. E o presidente pode ou não vetar essas leis e tal. Mas, essas leis, elas têm que vir num procedimento correto. se o Obama tivesse convencido se o Senado tivesse convencido o Senado a criar essas leis, esse DACA como uma lei, como deveria ter sido, hoje, o Trump não poderia ter feito nada. Hoje, era uma lei. Não haveria nada a se fazer. E as cortes, como eu falei, tem o poder executivo, tem o poder legislativo, tem o poder judiciário. O poder judiciário, a função do poder judiciário é interpretar as leis. Então, o legislativo cria, o judiciário interpreta e também checar se as leis não estão indo contra a Constituição. Então, se não estão infringindo todos os artigos da Constituição. Então, quando uma lei é criada pelo legislativo, colocada em prática pelo executivo, executada pelo executivo, o judiciário está ali para poder interpretar essas leis, também analisar os fatos e ter certeza que essas leis não estão sendo usadas contra a Constituição. Então, o trabalho, o que o Trump fez hoje com esse negócio do DACA, foi... ele tirou essa ordem executiva, que era um sistema frágil, e ele falou para o Senado, vocês têm seis meses para poder criar uma coisa, uma solução permanente. E ontem eu estava assistindo, eu não sei se foi ontem ou hoje, eu acredito que foi hoje, tem sido hoje, eu estava assistindo até o Speaker of the House, não o Speaker of the House, uma conferência, e eles estavam falando, ele falou, eu quero que o Senado, não foi o Presidente Trump, foi a Secretaria de Imprensa, uma coisa assim, ela falou, ela falou, olha, o Senado tem que criar uma solução definitiva para esse problema. Existe um problema, eles sabem que existe um problema, só que o Senado tem que criar uma solução definitiva. E por que que o Trump está forçando o Senado a tomar essa decisão? Por quê? Porque o Senado e a Casa de Representantes, eles são a representação do público, é o povo, o povo que elege, os senadores, o povo que elege os representatives, o povo que elege os governadores, então quando essa decisão vem do Senado, quando essas leis são criadas nessas câmaras, essa lei é uma reflexão do povo, ao invés de ser uma reflexão do que o presidente quer. Sabe? Se o presidente falasse, ah, eu acho que crianças que chegaram aqui, apesar de ser uma ideia boa, como eu disse, mas eu acho que crianças que chegaram aqui quando eram pequenas podem ter permissão de trabalho renovável de dois em dois anos, isso, apesar de ter várias pessoas que compartilhavam com a ideia dele, foi uma decisão unilateral, foi uma decisão do presidente, ele chegou e criou uma ordem executiva. Então, quando as leis vêm do Senado e o Legislativo cria essa lei, essa lei representa a voz do povo, porque as pessoas, os nossos representantes que estão no governo, eles votaram nessas leis, eles discutiram essas leis, eles passaram essas leis, eles aprovaram essas leis. Então, o Trump, a única coisa que ele está falando, quer dizer, ele não falou muito sobre o DACA depois que foi anunciado, mas nas comitivas de imprensa que estão tendo, a mensagem é o Senado tem que fazer o trabalho dele. Se eles não forem fazer o trabalho deles, que eles saiam do caminho e deixem outras pessoas que estão interessadas em fazer o trabalho que façam. E, sabe, eu não sei o que o Senado vai fazer, o presidente falou, ele falou, olha, eu quero que vocês criem uma solução sustentável para esse problema. E qualquer que seja a solução, tem que ser uma solução que condiz aí com, que resolva o problema de imigração do país. Mas, o bom de tudo isso, sabe, é que se o Senado criar uma lei pica das galáxias aí, que vai ajudar esses dreamers, né, sei lá, vamos supor que no mundo perfeito o Senado passe uma lei que dê uma anistia para todo mundo desses dreamers. E o presidente não vete, o Trump não vete essa lei. Então, isso é uma lei. A partir do momento que foi uma lei, não tem presidente que vai, futuro, que vai chegar e vai revogar essa lei. Porque é uma lei aprovada. eu acho que o que ele está fazendo não é nada mais do que fazer o Senado fazer o trabalho dele. Fazer o Senado criar as leis porque não é obrigação do presidente criar leis. O presidente é do poder executivo, ele executa. A obrigação de criar lei é do legislativo. A partir do momento que um presidente começa a criar lei, ele está atravessando aquela linha imaginária que separa os três poderes. Porque os três poderes existem para que nenhum poder se sobressaia ao outro, aos dois outros. Então, o executivo, para ele poder executar as leis, para ele poder criar ordens executivas ou executar as leis, o judiciário vai estar ali checando para ver se o que ele está fazendo não está indo contra a Constituição e o legislativo vai estar ali também para poder ter certeza que ele está fazendo um bom trabalho. Por exemplo, um processo de impeachment. Um processo de impeachment vem pelo Senado. Então, e se o Senado a mesma coisa, se o Senado passar uma lei que vá contra a Constituição, o judiciário vai parar. O presidente que é o executivo pode vetar. E é a mesma coisa o judiciário. Se o judiciário for fazendo uma coisa calabrosa, não, tenebrosa, daí o legislativo e o executivo juntos, eles têm o poder de interferir, de intervir. sabe, então, eu acho que o que ele está fazendo, o que o presidente Trump está fazendo essencialmente é uma coisa boa. Porque ele está na dele. Ele falou, eu sou presidente, eu vou presidir, eu vou exercer a minha função de chefe do executivo. O Senado, o legislativo vai fazer as leis. O judiciário vai interpretar. Mas eu vou ser executivo. e é lógico que tem muita gente que não está gostando, que está com medo, que isso, que aquilo, dá para ter medo? Tem que ter medo? Tem, porque todo mundo tem medo do que é incerto. Mas eu acho que se o Senado conseguisse se comunicar um com o outro, debater de uma maneira inteligente, de uma maneira adulta e chegar a uma conclusão que beneficiasse os cidadãos americanos como também os Dreamers, como também os beneficiários do DACA, eu acho que seria a melhor opção. Bem melhor do que a ordem executiva que o Obama assinou em 2012. Então, eu sei lá, sabe, eu creio que, eu creio, eu tenho esperanças e eu sempre tive que o Senado vá criar algo em benefício ao imigrante. Principalmente nesse caso do DACA, porque o Senado não é composto só de republicanos, ele é composto de republicanos e democratas, ele é composto de liberais, ele é composto de pessoas que representam o povo. Então, é ali que tem que ser discutido essas questões do povo. Não é em reuniões fechadas de onde o presidente sai com uma ideia do nada, vai lá e crie uma ordem executiva. E eu não estou falando que o Trump é santo, não, porque o Trump também tentou criar algumas ordens executivas aí, mas, como ele era do poder executivo, o judiciário foi lá e parou ele. O judiciário, como eu disse, ele tem a obrigação de checar se o executivo ou o legislativo não está indo contra a Constituição. Quando o Trump criou as ordens executivas dele, o judiciário foi lá e falou, olha, está indo contra a Constituição, então a gente vai parar você aqui porque isso não é constitucional. E, então, parece que ele parou, de tentar criar ordem executiva e ele deixou o Senado fazer o trabalho dele. Ele falou, olha, estou tentando, não está dando certo, então o Senado quer crie leis. Foi o que ele tentou fazer com o Obamacare. Esse é o problema. O maior problema de tudo isso é que o Senado não se bica. Ninguém ali do Senado concorda um com o outro. Acho que deve ter, sei lá quantas pessoas tem naquele Senado e não tem duas pessoas que pensam da mesma maneira. Então, o complicado é isso. Parece um monte de criança brigando no playground. Mas, aconteceu com o Obamacare. Ele tentou, ele falou para o pessoal do Senado, olha, vocês têm seis meses para criar um plano de saúde melhor do que o Obamacare. Não criaram. Ficou o Obamacare. Só que o Obamacare foi um assunto um pouco diferente. No caso do DACA, ele já revogou e deu seis meses para o Senado ir lá e criar algo melhor. Então, eu espero que o Senado crie algo melhor. Eu sei que esse vídeo ficou meio longo, não sei se ficou muito complicado, mas, se ficou, desculpe. Mas eu espero que o Senado crie algo melhor. Eu espero que esses beneficiários do DACA tenham algum tipo de respaldo. Eu não concordo em deixarem, em simplesmente deportar essas pessoas. Eu acho que eles precisam de um apoio. Como eu disse no começo desse vídeo, eles não conhecem nada ou eles não conhecem outro país. Eu tenho amigos que fazem parte do DACA e essas pessoas elas estão aqui desde quando elas começaram a andar. Elas não falam outro idioma, elas não conhecem outro país, nunca saíram dos Estados Unidos. O mundo que elas conhecem, que eles conhecem, a vida que eles conhecem é isso. Então, eu não acho que seja justo expulsá-los daqui. Eu acho que o justo seria dar a eles por lei uma opção para que eles fiquem permanentemente. Ao invés de ficar com essa com essa ordem executiva aí, que é a cenoura na varinha, de cada dois anos eles têm que ficar renovando e nunca sabendo qual presidente que vai entrar e vai tirar esse agora, já foi retirado, mas sabe, sempre com esse medo, sabe, uma situação tão frágil que eles sempre com esse medo de vai acontecer ou não vai acontecer, amanhã eu vou acordar e eu vou ainda ter o DACA ou não vou ter o DACA. Pelo menos agora, o que for discutido, o que for criado, o que for resolvido no Senado é lei. Então, eu espero sinceramente que o Senado faça algo para ajudar essas pessoas que são beneficiadas pelo DACA. Eu sei que provavelmente não é isso que vocês, meus inscritos, esperavam ouvir de mim, porque várias vezes eu já vim aqui e expressei minha voz de uma forma um pouco mais árdua, mas esse não é o caso. Muito obrigado por assistir e até mais. Tchau.